Salve, salve galera, estamos aqui na festa do ex-dancelador com o nosso querido diretor, com o seu adorê, com os amigos de Rona Vaca, festa linda, animada, maravilhosa, com a família, com os amigos, com a verdade, com o convite, com o convite, com o convite, com a festa aqui, filmando a comida maior, com o seu beijo e o meu filho. Eu quero agradecer a gente, por fazer essa, sabe? Você é sempre muito bem-vindo aqui, você é parceiro nosso. O primeiro colégio particular aqui na cidade, eu acho que o colégio já tem o nome, a gente tem para cá, com o convite, eu quero dizer, melhorar cada vez mais, eu ensino, claro, fazer aqui o meu casamento. A conversa de um amigo aqui do Elio Estilhadora, muito legal, e eu vou bater um papo aqui, com a Tere, que é a nossa famosa Tere do cachorro quente. Tere, tudo bem? Hoje está maravilhoso, vendendo a primeira vez a Brasília, fazendo uma festa. Todo mundo adora ter o cachorro quente, é famoso, olha a fila aqui, a galera que está esperando aqui para comer o cachorro quente. Olha aí, vamos mostrar, olha aí. Tere, você está há quantos anos aqui ao lado da Auxiliadora, vendendo o cachorro quente? Há 35 anos. 35 anos, o cachorro quente da Tere, famoso, famosíssimo, que é fabuloso, delicioso. Maravilha, sucesso, que Deus abençoe. Valeu, galera. Olha que legal. Cachorro quente da Tere, fabuloso, todo mundo participando. Valeu, galera. Um grande abraço, fica com Deus.